Meus amores, começando mais um vídeo aqui pra vocês, pessoal. Eu e o Danilo estamos indo lá no mercado, ele não foi trabalhar hoje, que era pra ter ido, mas não foi. A gente foi dormir meio tarde, porque deu uma chuva muito forte e acabou que começou a aparecer várias pingueiras, assim, né, Danilo? Pelo quarto, gente, e aí a gente teve que sair procurando lugar pra colocar a cama e só Deus mesmo, né, mas é por conta que tem que subir em cima da casa e colocar durapox ou uma fita que tem mesmo de colocar pra não vazar água pelos prébios, porque meu pai não quis colocar parafuso e acabou colocando prego, e daí a teia racha um pouquinho a mais. Então a gente vai ter que providenciar isso hoje, já que o cara tem que dar um jeito de aguentar subir lá pra colocar, mas o assunto de hoje é sobre o que a gente vai fazer com R$100 no mercado, gente, tendo duas crianças pequenas dentro de casa. Mas é isso, vamos mostrar pra vocês o que a gente vai conseguir estar fazendo. E nós estamos indo de bicicleta e o Danilo só na sofrência me carregando. Pessoal, vamos começar aqui pelos arroz, ó. A gente vai levar esse aqui, que é o mais, ó, que tá R$16,99. R$16,99. O feijão aqui, gente, ó, R$9,99 também, vou levar um. Aqui, pessoal, já deu R$26,98. Sabão, gente, eu vou pegar um desse daqui, ó, R$5,50, porque a gente tem o Clube Mialic. Uma água sanitária, R$2,99. Eu vou pegar aqui um sabão que a gente tá sem, olha o absurdo, gente, R$13,99. Ó, só isso que tá no carrinho aqui, já deu o valor de R$49,45. Vou pegar um sabonete desse, R$1,99. R$1,99? Isso. E uma pasta, gente, R$2,99. Tá mais em conta também. Quanto? Bolacha, gente, eu vou pegar uma rosquinha, eu vou ver se essa aqui tá mais em conta. Essa aqui, ó, que tá mais em conta, R$3,99. Vou pegar uma dela também. Ah, vou pegar uma assim também, ó, R$4,99. Vou levar o macarrão assim pra fazer uma sopa, tá R$2,79, mais em conta também aqui. Um molho de tomate, tá R$1,19. Vou levar um também. Aí, pessoal, aqui já deu o valor de R$0,67,39. Essas coisinhas aqui que estão no carrinho até agora. Vou pegar aqui, gente, um calo de pó de bacon e um de galinha. É R$1,99 cada. Vou pegar uma sardinha, gente, porque a Lolo ama sardinha e ela me pediu pra pegar uma sardinha pra ela comer. Quanto que tá aqui, ó? R$6,50. Eu gosto dessa aqui com o tomate, tá vendo? Ui! Deixa eu pegar aqui. Ó, R$6,49. Vou pegar aqui, ó, uma massa de cuscuz, R$2,99. E já vai dando, gente, ó, R$80,85. Peguei aqui um tempero, ó, R$4,49. Vou levar um leite, R$4,99. Pegar uma cartela de ovo, gente, R$5,99. Ó, e vou pegar um Danone de R$5,00. Como que ficou aí, amor? Gente, deu R$101,32. Gente, com R$100,00 deu pra pegar essas coisas. Porém, ainda faltam algumas frutinhas, algumas coisas pra elas que a gente vai pegar e colocar por fora, né? Porque realmente não dá pra comprar só com R$100,00. Mas a intuição do vídeo era mostrar o que a gente consegue fazer com R$100,00 no mercado, né? Foi uma escrita que mandou lá no Instagram pra mim fazer esse vídeo e eu tentei. Mas não deu só com R$100,00, tá bom? E aí, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês o que mais eu peguei e quanto que deu o valor final da compra. Meus amores, chegamos em casa, já lavei louça, já fiz várias coisas, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora as compras. Eu vou até pegar a nota também pra mostrar qual foi o valor final dessas compras, tá bom? Lembrando que a intuição era mostrar o que eu consegui pegar com R$100,00 de alimentação grande, né? Assim, vamos se dizer, o que eu tinha conseguido pegar no mercado com esse valor. E mostrar pra vocês, gente, que assim, né? Passou um pouco do valor. E esse foi um vídeo pedido por uma escrita lá no Instagram. Ela deu essa ideia de trazer esse vídeo e eu decidi trazer ele pra vocês porque eu já precisaria comprar algumas coisinhas pra dentro de casa mesmo, né? Então agora vamos lá. Aqui, eu vou começar aqui por esses produtinhos de limpeza. Eu peguei a água sanitária, como vocês viram, sabão em pó, um sabonete, uma base de dente e uma barra de sabão, é... um negócio assim, né? Completo com as barras de sabão. E eu já usei um, porque eu tava lavando a louça. Peguei aqui um iogurte, vamos pra essa partezinha, assim, vamos se dizer, assim, de guloseimas, né? Peguei aqui um iogurte. Peguei essa caixinha aqui desse bombom que a Maria tinha pedido pra eu comprar pra ela faz muito tempo e eu não tinha comprado. Que é esse estortuguito, né? Peguei um leite só, porque aqui ainda temos leite em pó. Um biscoitinho salgado. Essa rosquinha, porque a Maria adora tomar café, assim, com essas rosquinhas. Peguei uma massa de cuscuz, que é raro, mas eu gosto de fazer. É... um macarrão, como vocês viram. Peguei aqui, é... molho de tomate, esse tempero de tomate, cebola e salsa. Eu adoro ele. E dois caldos em pó. Aqui eu peguei esse peito aqui de... não sei do que que é, mas eu sei. Sei que é peito aí de alguma coisa pra comer de pão. E frango. E... E pe... Peito de peru. Sei lá, acho que é peito... peito de peru, deve ser. Aqui, ó, é pão. Peguei duas, dois pacotinhos de pão de forma. É... banana. Peguei uma manga. Peguei uva. Na geladeira tem laranja. Tem... como é o nome daquilo? Caqui, né? É. Tem caqui também, na geladeira, já. Peguei aqui um guaraná maçã. A gente adora essa guaraná aqui. É muito boa. Um arroz, um feijão. Peguei aqui esses steaks. Porque às vezes na hora do almoço, quando tá muito corrido, que eu não faço mistura, dá pra fritar um e comer. Dez reais de carne moída. Gente, se amassar... É muito, né? É muito? Se amassar o bolinho aqui, ó, cabe na minha mão. Dez reais antigamente, né? Mas passamos do antigamente faz muito tempo. Uma sardinha coqueiro. Peguei essa caixinha de ovo, como vocês viram. Vem dez ovos aqui dentro. Peguei esse negocinho aqui de steak, a gente fala, né? Mas muita gente fala nuggets. É... Pra fritar também, assim, às vezes no almoço. Esse pacote de batata. Peguei batata pra cozinhar junto com carne. Essa daqui é vargem. E peguei essa daqui pra colocar na sopa que a gente vai fazer. Agora eu vou mostrar pra vocês o valor final das compras. Ó, essas coisas deram duzentos e quarenta e oitenta e três centavos. Como a gente tinha o Clube Mialique, eles dão desconto. Então a gente recebeu quatorze reais e sessenta e um de desconto. Que ficou o valor total de duzentos e vinte e seis e vinte e dois centavos. E aí, gente, como vocês viram, É claro que esses biscoitos, esse Danone, Muita coisa que não dá nem acho que dez dias pras meninas. Às vezes, assim, quem come mais dessas bisceiras delas é o Danilo, né? Quando ele tem vontade, ele pega também. Mas eu, mais as bolachas. De vez em quando eu como também. No café da manhã. E então não dá, assim, pra muito mais tempo, né? Mas graças a Deus que o de hoje, o de amanhã, a gente já conseguimos. Que é o mais importante. E batalhar hoje pra conseguir o de depois, né? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse, né? Aí das comprinhas de uns quinze dias, mais ou menos. De arroz, de feijão. Não dá tudo isso, não. Mas vocês entenderam, né? O vídeo foi esse. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.